O diferencial do programa é ele olhar para a família como um todo e fazer esse movimento para que toda a rede de serviços do município e do estado olhem para a família e reflitam como cada órgão, como cada política pode atuar para trazer uma melhoria na qualidade de vida dessa família. É insuficiente uma única política pública ou apenas uma transferência de renda para a família? Não é isso que vai garantir a sua saída de uma situação de vulnerabilidade, não é isso que vai garantir uma melhoria global na sua situação. Por isso a importância que o programa dá à intersetorialidade, que é o CRAS, juntamente com a educação, juntamente com a saúde, juntamente com a agricultura, com a área do trabalho, olhar para essa família como um todo. Nossa, eu não tenho mais onde pôr felicidade, né? Todos os dias eu agradeço a Deus por isso. É uma forma da gente ter mais segurança, né? Ficar mais tranquilo. Isso aqui é uma proteção para a gente, né? Firmar raízes. Legenda Adriana Zanotto